Estamos felizes, amém? Glória a Deus, sexta-feira, pra honra e glória do nome do Senhor, estamos na casa de Deus Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu o dom da vida, mais uma vez em estarmos aqui Sou grato a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Osmir, pela vida da minha esposa Por rever alguns amigos, alguns conhecidos, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé por gentileza, estamos felizes, alegres por estarmos na casa de Deus Querido, abre tua Bíblia por gentileza, livro de 2ª Reis, capítulo 4, versículo 16, 18, versículo 18 2ª Reis, capítulo 4, versículo 18, glória a Deus Jesus é bom demais Louvado seja Deus 2ª Reis, capítulo 4, versículo 18 Louvado seja Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saiu para seu pai que estava com os cegadores E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça Então disse a um moço, leva-o a sua mãe E ele o tomou, e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio dia, e morreu E subiu ela, e subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus E fechou sobre ele a porta, e saiu Meu irmão, vai para o versículo 27, por gentileza Chegando ela, pois ao homem de Deus Ao monte, pegou nos seus pés Mas chegou o Geazi para retirar Disse, porém, o homem de Deus Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura E o Senhor me encobriu, e não me manifestou Meu irmão, versículo 32 E chegando Eliseu àquela casa Eis que o menino jazia morto sobre a cama Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos E orou ao Senhor E subiu, e deitou-se sobre o menino E pondo a sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele E a carne do menino aqueceu Depois voltou e passeou naquela casa De uma parte para a outra E tornou-o a subir E se estendeu sobre ele Então o menino espirrou sete vezes E o menino abriu os olhos Então chamou a Geazi e disse Chama essa tsunami E chamou-a E veio a ele E disse ele Toma o teu filho E veio ela E se prostrou a seus pés E se inclinou a terra E tomou o seu filho E saiu Glória a Deus Pode se assentar querido Louvado seja Deus Querido, você sabe que quando eu recebi o convite Para estar aqui E eu sempre costumo dizer isso Eu não sou um profissional da palavra Mas eu procuro sempre buscar a Deus Para saber o que nós temos que ministrar É bem verdade que as vezes nós temos palavras Que nós ministramos em mais de um lugar Mas querido O mais interessante que eu tenho aprendido na minha vida Que um sermão pronto Não muda a vida de ninguém O que muda a vida das pessoas É um sermão Quando Deus fala primeiramente com o pregador E eu comecei a orar Porque o que muda a vida da pessoa Não é um sermão O que muda a vida da pessoa É a palavra de Deus Quando ela é aceita e entregue ao povo Você sabe E eu me coloquei em oração Eu falei Meu irmão, um tema tão E eu ainda dei uma direta no pastor Osmir Para ver se ele me dava um versículo Alguma coisa E um tema que abrange muitas coisas Poderíamos falar de um monte de coisa Porque a Bíblia em si só Ela já é um livro que fala sobre os impossíveis de Deus Coisas que Deus fez que eram impossíveis E aqui nós vemos alguma coisa que Deus faz Entre tantas coisas Alguma coisa que Deus faz Que Deus ministrou ao meu coração Durante essa semana E eu quero compartilhar isso com você Nessa noite Querido, ao olhar para o texto Que nós lemos aqui A princípio nós vemos uma família Nós vemos uma família normal Como a minha e a sua Uma família onde o homem saiu para trabalhar O seu filho estava junto com ele Mas de repente Aquele menino Aquele jovem Vou dizer assim Começou a ter uma dor na sua cabeça Alguns historiadores vão dizer Não rolou Estava meio gelado Mas mesmo assim eu fui para o banho lá Saí Espirrei o dia inteiro Igual o menino aqui Eu falei Deus falou comigo até no espirro Porque você viu que no fim Aqui o menino espirra sete vezes Eu espirrei mais que ele aqui Mas foi bênção Mas a grande verdade é Querido Que no dia a dia No nosso caminhar diário Aparecem imprevistos Coisas que nós Não queríamos que acontecesse Acaba acontecendo E eu quero Meu irmão Esse texto Ele é muito Esse texto contém muito detalhes E eu quero apenas destacar Algumas coisas Que eu considero fundamental Para que você e eu Possamos nessa noite Querido Eu quero Assim como você Conquistar o impossível de Deus Para a minha vida Eu quero Assim como você Conquistar coisas Que eu ainda não conquistei Eu quero Assim como você Querido Conquistar coisas novas De Deus Para a minha vida Quantos querem aqui Amém Eu quero muito Querido E aqui é interessante A primeira coisa Que eu aprendo Que quando aquele menino Começa a ter uma dor de cabeça O pai logo manda Levar o menino Para a mãe Mulher é mais forte Do que o homem Mas a primeira coisa Quando o menino É igual aquela conversa Eu não sou pai ainda Estamos aí trabalhando Nesse propósito Mas aí Quando o pai Está com a criança A criança começa a chorar Logo já entrega para a mãe Mais ou menos isso E logo quando aquela criança Começa Sentir a dor O pai logo vai E entrega para a mãe E fala Leva lá para a sonamita Aqui a Bíblia não diz Não, mas leva para a sonamita Leva lá para a minha esposa E quando aquela mulher Pega a criança Diz a palavra Ela fica com essa criança Ela fica com essa criança Com esse jovem E ora por ele Fica junto com ele Mas de repente Ele morreu Ela fica de joelho Enquanto ele estava vivo Ela fica de joelho Diz a Bíblia Mas de repente ele morreu E quando ele morre Essa mulher faz algumas coisas aqui Que me deixam interessante E subiu Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Um momento difícil No nosso país Nós estamos vivendo Um momento de adversidade Lá fora Muitas das vezes Nós estamos dentro da igreja Buscando a Deus Orando a Deus Mas cheio de problemas Ao sair daquela porta Para fora Temos conta Para pagar Estamos cheios de luta De adversidade Mas olha que interessante Muitas das vezes A luta sempre vem Para nos colocar para baixo O problema sempre vem Para fazer Com que você e eu Venhamos olhar para baixo Mas aqui a Bíblia diz Que ela Depois que o menino estava morto Ela subiu Querido Esse problema que você está enfrentando Eu quero ser Boca de Deus para a tua vida Eu quero ser Benção de Deus para a tua vida Eu venho te dizer querido Que esse problema Que você está enfrentando Ele não está vindo Para te destruir Esse problema não vai vir Para te colocar para baixo Mas esse problema No nome santo de Jesus É para fazer você subir Um nível acima E para chegar em lugar Que você ainda não chegou Creia querido Creia Esse problema Irmão não vai vir Para te derrubar Esse problema vai vir Para te colocar para cima Em nome de Jesus Eu creio muito No que eu estou pregando Irmão Eu creio muito Talvez você está desempregado Talvez está faltando dinheiro Na tua casa E querido É só uma fase O Senhor vai te colocar Para cima E isso vai ficar Embaixo Em nome de Jesus Querido A Bíblia diz que A tribulação Produz A paciência A paciência A experiência E a experiência E a experiência A esperança Querido Talvez esse problema Que você está enfrentando Querido Você não entende O porquê esse problema Chegou nessa hora Talvez você não entende O porquê as coisas Estão acontecendo assim Querido Talvez você não está entendendo O momento O momento que você vive Talvez você não está entendendo O que está acontecendo Querido Deus vai mudar A tua sorte Em nome de Jesus Querido Isso está acontecendo Na tua vida Para que venha haver paciência Para que venha haver experiência E para que você venha dizer Para outros O que você viveu Não é para você Guardar para você Diz a Bíblia Que ela Subiu E quando ela sobe Olha que interessante Ela coloca a criança Ou jovem Sobre a cama Do profeta A cama Não é a cama dela Não é a cama do jovem É a cama do Profeta É a Bíblia Ela subiu E deitou Sobre a cama Do homem de Deus Ela pega aquela criança Morta E coloca Sobre a cama Do homem de Deus Oh glória Querido Primeiro Precisamos entender Qual é a visão Daquela mulher Quando ela coloca Aquele jovem Sobre a cama Do homem de Deus Qual é a visão Dela em relação Ao homem de Deus Querido Quando ela olha Eu estou falando De uma mulher Tsunamita Quando ela olha Querido Para aquele homem Para Eliseu Ela vê nele Uma esperança Quando ela olha Para um homem De Deus Ela fala Ei Eu sei que aquele homem Está perto de Deus Quando ela olha Para aquele homem Em um profeta Ela está querendo dizer o seguinte Ela logo faz associação Do homem Com Deus O que eu quero te dizer Querido Que nós estamos Cheios de problemas De lutas Estamos querendo Que Deus venha Fazer o impossível Nas nossas vidas Mas quando ela Mas quando ela coloca Enquanto você tentar Enquanto você tentar resolver Esse problema Com as tuas energias Ou com a tua força Isso não vai ser resolvido Ei Entrega os teus caminhos Ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Querido Entrega Aquele jovem Já havia morrido E ela pega E coloca sobre a cama Do profeta Querido Sabe o que ela estava Querendo dizer Ela está querendo dizer o seguinte Simboliza Que ela está colocando Nas mãos de Deus Querido A sua vida só vai mudar Quando você entregar A sua vida Para Jesus Cristo A tua família Só vai mudar Quando você entregar A tua família Para Jesus Cristo Querido Os seus filhos Só vão mudar de vida Quando os seus filhos Serem entregues Na mão de Jesus As suas finanças Só vão mudar Quando as suas finanças Foram de Jesus O problema é que a gente Entrega apenas aquilo Que a gente quer entregar A gente não se entrega Por completo Querido Entrega a tua vida Por completo Para Jesus Entrega a tua casa Entrega os teus filhos Entrega as tuas finanças Entrega o teu casamento Entrega tudo o que você tem Querido E deixa Deus fazer a obra A Bíblia diz Que o nosso Deus Trabalha Para todo aquele Que nele espera Querido O que que ela fez Ela pegou Um jovem morto Seu filho E colocou Sobre a cama Do profeta Entrega para Deus Nessa noite Entrega para Deus Tudo o que você tem Que entregar Deixa na mão De Jesus Tudo aquilo Que você tem Que entregar Deus está falando Com alguém Entrega para Deus Meu irmão Por que que a gente Na cama Na cama Na cama do profeta Aí ela diz assim Chamou o seu marido E disse Manda-me um dos moços E uma das jumentas Para que ocorra Ao homem de Deus E volte Aí o marido dela Pergunta Fala assim Ei Mas por que que você Vai até ele hoje Não é lua nova Nem sábado E ela disse Tudo Vai Bem Ô glória Querido O filho dela Tinha acabado de morrer Ela tinha acabado De pegar o filho dela No colo Colocado em cima Da cama O marido dela Fala Onde você vai Eu vou atrás Do profeta Aí fala Mas hoje Não é dia De ir atrás Do profeta Falei Tudo vai Bem Meu irmão Eu estou falando De uma mulher Que não ia na igreja De sexta-feira à noite Eu estou falando De uma mulher Que não ia No estudo bíblico De domingo de manhã Eu estou falando De uma mulher Que não ia na igreja De domingo à noite Mas quando ela diz Vai tudo bem Sabe o que ela está Querendo dizer Eu tenho Total convicção De o que Deus de Israel Pode salvar O meu filho Ô glória Querido Você precisa Ter essa convicção Querido Meu irmão Até quando A gente só vai acreditar Quando a gente vê Deus fazendo Querido Deus tem me levado A falar muito sobre isso Sobre uma verdadeira Gangorra espiritual Quando Deus faz Deus é Deus Quando Deus não faz Ele não é mais Deus Eu aprendi um hino Esses dias Um hino Eu não vou lembrar direitinho Mas o hino Ele fala assim Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Aí fala assim Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Ele continua sendo Deus Aí ele diz Eu não adoro Pelo que ele faz Mas eu adoro Pelo que ele é Ô glória Querido Você lê Deuteronômio O capítulo 29 É muito bonito Capítulo 29 Deus começa A fazer um novo Concerto com o povo E Moisés Começa a dizer Para eles Tudo aquilo que Deus Já havia feito No deserto Ei O sapato não ficou velho As roupas não envelheciam Vocês não perceberam isso? Sabe o que Moisés Estava querendo dizer Para aquele povo Ei Até quando Deus tem que ficar Provando para você Que ele é Deus? Até quando Querendo Deus Vai ter que ficar Provando para mim E para você Que ele é Deus? Será que Deus Só é Deus Quando ele está fazendo? Será que quando as coisas Estão maus Deus não é mais Deus? Querido Nós estamos falando De uma mulher Que havia recebido Um filho Pela boca do profeta O profeta falou Você vai ter um filho E ela teve Só que depois Que ela teve o filho O filho morreu Qual que é Muitas das vezes A nossa reação? Ei Deus me deu Agora está tirando Será que foi Deus Que deu mesmo? Muitas das vezes Deus está querendo ver Qual é a nossa expectativa Deus está querendo ver Qual vai ser a nossa reação E Deus nos trouxe aqui Para tratar Os nossos corações Nessa noite Querido Essa mulher Tinha total convicção De quem era Deus Querido Creia Deus é Deus Na tua vida Creia Deus pode mudar A tua sorte Creia Deus pode mudar A tua história Que diz a Bíblia Ei Os que confiam No Senhor Serão como os montes De cião Que não se abalam Mas permanece firme Para sempre Assim como os montes Estão a roda De Jerusalém O Senhor Está em volta Do seu povo Desde agora E para sempre Creia querido A Bíblia diz Ei Uns confiam em carro Outros em cavalo Mas nós faremos Menção Do nome Do Senhor Nosso Deus Uns encurvam-se E cai Mas nós Estamos de pé Para a honra E glória Do nome De Jesus Querido Não deixe o problema Te derrubar Não deixe a luta Te derrubar Querido Querido Creia É só uma fase Querido Creia que você Vai sair mais forte Depois disso Creia que você Vai aprender Coisas novas Depois disso Tenha convicção De que Deus É Deus Na tua vida Repita comigo Eu creio Que Deus É Deus Na minha vida Oh glória Querido Qual é A característica A principal De uma mulher Que tem total Convicção De que Deus É Deus Na vida Dela Estou pregando Para homens Mas estou falando De uma mulher Primeiro Ela não anda Pelo caminho Da razão Mas ela anda Pelo caminho Da fé Querido Sabe qual é o problema Nosso? A gente vive Dois picos Ou o cara vive Extremamente Pela fé E esquece a razão Ou o cara vive Muito pela razão E esquece da fé O cara Para de trabalhar Nunca mais Trabalha na vida dele Deus vai me sustentar Hum Tem uma coisa errada Aí Está achando Que está vivendo Pela fé Ou se não O cara Trabalha 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 Não tem tempo De vir para a igreja Trabalha 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 Não tem tempo De orar Trabalha 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 Não tem tempo De buscar Deus Dois picos Mas sabe o que acontece Aqui Se essa mulher Andasse no caminho Da razão O que ela ia fazer Com o filho dela Meu filho Morreu Eu vou Enterrar ele Qual que O caminho da razão Diz que ela tem que fazer Eu vou enterrar Meu filho Ele morreu Mas o que O caminho da fé Disse para ela O caminho da fé Disse assim para ela Ei Foi Deus que te deu Então se foi Deus Que te deu Lute por aquilo Que Deus te deu Não jogue fora Aquilo que Deus Entregou na tua mão Querido Tem gente jogando Família no lixo Por cinco minutos De prazer Tem gente jogando Um casamento No lixo Por cinco minutos De prazer Tem gente acabando Com a sua família Por causa de egoísmo Tem gente querido Que não vem mais Na igreja Porque irmão Irmã Não deu paz Do Senhor Tem gente Que não busca Mais a Deus Porque deixou de acreditar Porque Deus Não deu Deus não fez Querido Eu tenho uma notícia Para te dar Deus não vai fazer Tudo que você quer Que Ele faça Mas Ele vai fazer Tudo aquilo Que tem que ser feito Deus não vai Irmão Irmão Você pode ser Pode ser Que você não tenha Uma casa própria Pode ser Irmão Mas é a campanha do impossível Você está me desanimando Eu vim falar a verdade Irmão Pode ser Depende da sua busca Da sua entrega Mas eu te garanto Que se você tiver Uma vida santa Você vai morar Num lugar Onde as ruas São de ouro E de cristais Querido Eu te garanto Isso pela palavra Querido Deus não vai Fazer tudo aquilo Que nós queremos Que Ele faça E as pessoas Por acharem Que Deus tem que fazer Começam a deixar De acreditar em Deus E aí Começam a andar Pelo caminho Da razão Querido Essa mulher Não levou O filho dela Para o cemitério Ela levou O filho Para a cama Vou colocar Aqui na cama Do profeta Do homem de Deus Ele vai ficar Aqui Essa criança Ah querido Deus está Nos convidando Hoje A mudar O nosso foco Deus está Nos convidando Hoje A mudar O nosso olhar Querido Para de olhar Para a crise Para de olhar Para o preço Da cebola Para irmão De olhar Para o preço Das coisas Querido E comece a olhar Para Deus É Ele que te sustenta É Ele que vai Guardar a tua vida Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão Acrescentadas Quem que acrescenta É Deus Quem faz É Deus Deus está Nos convidando Nessa noite Irmão A parar de andar Somente pelo caminho Da razão Ei o que eu tenho que fazer Eu tenho que enterrar Eu vou enterrar Não Deus está dizendo Ei saia do caminho Da razão E entre no caminho Da fé Porque a Bíblia diz Querido Que nós não andamos Para aquilo que vemos Mas andamos pela fé E a fé É a santa palavra De Deus A Bíblia diz Que você é mais Do que vencedor A Bíblia diz Que você vai vencer Querido Creia no que está Na palavra de Deus Creia Saia do caminho Saia desse caminho Da razão E entre no caminho Da fé Estar no caminho Da fé Querido É acreditar Naquilo que ninguém Acredita Sabe o que é Estar no caminho Da fé É aquela Aquela mulher Pegar o seu filho Eu imagino a dor Que deve ser Aquela mulher Pegar o seu filho E colocar na cama E alguém dizer Assim para ela Por que você Está fazendo isso Enterra ele Aí não é O lugar dele Sabe o que Andar no caminho Da fé É acreditar Naquilo que Ninguém acredita Andar no caminho Da fé É as pessoas Dizer que você Está maluco Andar no caminho Da fé É as pessoas Dizer que você Está louco Ei Mas vai Vai abrir mais Um salão De cabeleireiro Tem tanto Salão de cabeleireiro Embora mais um Vai abrir mais um Açougue Tem tanto açougue Embora Ei Vai abrir mais Irmão Deus não te chamou Para ser mais um Deus te chamou Para ser um Deus tem uma História Querido Para cada um De nós Irmão Deus não copia História Deus faz História Nas nossas Vidas Aquilo que Deus fez Na tua vida Não vai fazer Na minha E aquilo que Deus fez Na minha Não vai fazer Na tua Mas por isso Eu preciso Eu não posso Ter o mesmo Olhar do mundo O mundo Ele olha Para a razão O que Que o mundo Diz hoje Ei O mundo Diz o seguinte Segura O mundo Diz Ei Não é tempo Mas se Deus Estiver te dizendo Que é tempo Ele vai fazer O que tem que fazer Na tua vida Querido Irmão Eu ouvi Esses dias Uma frase Muito bonita O céu Não está Em crise O reino De Deus Não está Em crise A igreja Não está Em crise E você Faz parte Do corpo De Cristo Você faz Parte Da igreja Querido Deus Vai em nome De Jesus Fazer coisas Na tua vida O que Que a Bíblia diz Ei Se os teus olhos Forem bons O teu corpo Terá luz Se os teus olhos Forem maus O teu corpo Será tenebroso Querido Comece a olhar As coisas boas Da vida Comece a olhar As oportunidades Que Deus Tem te dado Comece a olhar As portas Que Deus Tem aberto Na tua vida Comece a olhar Os livramentos Que Deus Tem te dado E creia Querido Que Deus Tem muito mais Ainda Para tua vida Meu irmão Esses dias Eu estava parado No sinaleiro Estava aqui No sinaleiro Eu olhei Do meu lado direito Tinha um senhor Cabelo branco Barba branca Taxista Um senhor Taxista Sinal vermelho Eu olhando Para ele O sinal abriu Meu irmão Mas parecia filme Do jeito Que o sinal abriu Eu olhando Para ele Eu vi que o sinal abriu Eu fui Nisso Eu percebi Que ele afogou O carro Meu irmão Estou falando De um taxista De barba branca De cabelo branco Afogou o carro Meu irmão Quando que eu olhei Para ele E bem devagarzinho Eu vi que ele tinha Afogado o carro Passou um uno Meu irmão Uma senhorinha Eu não sei Se ela não viu Que estava vermelho Eu não sei Mas ela passou Rasgando Passou Que passou rasgado E na hora Deus falou comigo Você está vendo O que eu faço E ninguém vê Meu irmão Parecia que eu estava Sentado em uma sala De cinema Eu não sei Se estou conseguindo Passar isso para você Mas a impressão Que dava É que eu estava Sentado em uma sala De cinema Assistindo tudo O que estava acontecendo E eu falei Rapaz Esse homem Esse veinho Deus tem coisa Na vida dele Deus tem alguma coisa Na vida dele Meu irmão Imagina um senhor Taxista Afogar o carro De repente Eu olho para ele Porque se eu não olho Eu já ia pisar e sair Nisso passou uma mulher Meia doida Com um carro a milhão Sinal vermelho Se ele não afoga Aquele carro Irmão Mas ia dar no meio dele Ia dar Ia ser uma pancada Bem forte Sabe o que eu estou Querendo te dizer Com esse exemplo Que é verdade Não é mentira Porque as vezes Tem passos pregadores Que usam exemplos Mas nunca aconteceu Na vida dele Isso é verdade Foi lá na 13 de maio Irmão Foi verdade E aí Eu vi aquilo Eu falei Meu Deus Olha o que Deus faz Na nossa vida A gente não vê Querido Deus Ele age Mesmo a gente Não estando vendo Deus Ele age Querido Você está aqui nessa noite Talvez Deus Está te dando um livramento Nessa noite Querido Em nome de Jesus Comece a olhar Pelos olhos da fé Comece a olhar Pelos olhos da fé Olha aquilo que Deus Está fazendo na tua vida Olha onde você está hoje Olha onde você estava Até esses dias atrás Talvez muitos estavam bebendo Aí se prostituindo Fazendo coisa Que não agradava a Deus Hoje você está No melhor lugar Que é dentro Da casa de Deus O que o salmista diz Ei Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Aleluia Querido Essa mulher Ela sai do caminho da razão E ela entra no caminho da fé Repita comigo Entre Entre Mais forte Entre Entre No caminho No caminho Da fé Da fé E ela foi procurar O profeta Irmão Ela foi atrás Do profeta Ela tem que achar Esse profeta Irmão Deixa eu falar Só uma coisinha Que interessante O profeta Aqui simbolizava O pastor dela O profeta Aqui querido Não é um profeta Que está por aí O profeta Que ela foi procurar Foi aquele Que profetizou Que ela teria um filho Foi aquele homem Que estava dentro Da sua casa Discipulando ele Dia após dia Então fica a dica O profeta Que ela procurou Aqui Foi o profeta Da casa Irmão Foi o pastor Dela Tá Hashtag Fica a dica Ela procurou O pastor Porque senão Você vai sair daqui Eu tenho que ir atrás De profeta Eu tenho que ir Não Irmão Deus levantou Um homem de Deus Aqui Amém Eu creio Se Deus levantou Um homem de Deus Aqui querido Eu creio Que é através dele Que vai ser bênção Para a tua vida Eu Eu Não acredito Na frase Que diz assim Santo de casa Não faz milagre Não acredito nisso Eu acredito Que quem foi levantado Dentro de uma casa É usado sim Para fazer milagre Aqui nesse nosso meio Eu creio nisso Eu creio Amém Aqui querido Ela foi Atrás do profeta Ela colocou Ela colocou o jovem Lá na cama Fechou a porta Para ninguém mexer Eu vou atrás Do profeta Olha que interessante Irmão Ela sabia Onde o profeta Estava Irmão Sabe o que tem Acontecido hoje Vamos voltar Lá no início Da mensagem Que eu disse Quando ela olhava Para o profeta Ela via Deus Quando ela olhava Para o profeta Ela via alguém Que tinha relacionamento Com Deus Essa era a visão Daquela mulher Quando ela olhava Para o profeta Ela via alguém Que tinha intimidade Com Deus Quando ela olhava Para aquele profeta Ela via alguém Que tinha conexão Com Deus E quando ela vai Em direção ao profeta Ela está indo Em direção Aquilo que ela acredita Que poderia trazer Um milagre Para a vida dela E ela vai Em direção ao profeta E diz que o encontro Foi no Monte Carmelo O profeta Sempre está Nos lugares altos Sabe o que significa Estar nos lugares altos? É aqueles que tem Intimidade com Deus Está mais próximo de Deus E a mulher Chega até o profeta E ela sabia Onde o profeta Estava Tinha um GPS No jumentinho Ela pegou E saiu Eu vou ao encontro Do profeta E ela sai ao encontro Sabe o que tem acontecido Hoje? Pessoas Por não terem O conhecimento Bíblico Estão procurando O profeta No lugar errado Ou glória Ou o mosquitinho Passou Pessoas Por não terem O conhecimento Bíblico Estão procurando Estão procurando A Deus No lugar Errado As pessoas As pessoas acham Que durante toda a vida Ela tem que ter prazer Em tudo Quem falou? Jesus Eu tenho certeza Que quando ele morreu ali Meu irmão Estava difícil Uma coisa Ele ainda falou Se possível Afasta esse cara Esse inimigo Se possível Afasta Quem disse Quem disse Quem disse que na vida A gente tem que viver Apenas por prazer E eu aprendi Há pouco tempo Irmão E eu estou tentando Emagrecer Sabe? Estou tentando Estou fazendo Umas caminhadinhas De vez em quando Eu dei uma relaxada Agora Confesso Às vezes eu venho Aqui nessa avenida Eu vou até lá E volto Eu aprendi Que se a gente Comer Apenas por prazer É algo perigoso Porque se você come Só por prazer Meu irmão Você vai comer picanha Todo dia Você vai tomar coca Toda hora Irmão E se tem água Eu ia tomar coca Por que? A gente não pode comer Só por prazer Tem que ser também Por necessidade Tem que ser também Por necessidade Então querido Essa mulher aqui Ela foi procurar O profeta Onde ela sabia Que o profeta estava Querido As pessoas Elas estão Apenas Por aqui Aquilo que elas veem E as pessoas fazem Uma associação Muito errada Não estou dizendo Que todos Mas muitas das vezes Se a igreja Está lotada É porque lá Deus está Se a igreja Está vazia É porque Deus Não está lá Já preguei Igrejas lotadas E Deus estava lá Já preguei Igreja Com três pessoas Dentro E Deus também Estava lá Querido Não Querido Irmão Uma vez eu fui pregar Numa igreja Uma assembleia De Deus Uma benção Meu irmão Choveu o dia inteiro Choveu Andava chovendo A noite Eu cheguei lá Estava Nem o pastor Estava Tinha um presbítero Estava o presbítero Tinha três pessoas Sentadas no banco E eu Foi o glória Vamos embora Deus vai estar aqui Meu irmão O culto começou Às 19h Cantaram Dois hinos da harpa Não tinha ministério De louvor Nada disso Aqui eu já desmino A história Que a pregação Que o louvor É o cheiro Da palavra Irmão Porque se o louvor É o cheiro Da palavra Aquele dia A mensagem Foi muito ruim Porque meu irmão Imagina Dois hinos da harpa Deus está chegando Aquela coisa Deus do céu Tenha misericórdia Me ajuda Aí me entregou O microfone Era 7h20 da noite Meu Deus Que hora que acaba Esse culto 7h20 da noite O culto acaba Às nove Eu falei Amém Irmão Eu preguei Uma hora E 30 minutos Preguei sobre Ezequias Irmão Eu falei A história inteirinha De Ezequias Eu falei Nunca mais Na minha vida Eu prego Ezequias Eu não prego Mais sobre Ezequias Você sabe Irmão Então as pessoas Elas fazem Essa associação Eu disse aqui Agora há pouco Sobre milagre Meu irmão Não fique Alvoroçado Por causa De milagre Não fique Alvoroçado Por causa Disso Querido Eu prefiro Estar em uma Não estou dizendo Olha Presta atenção No que eu estou dizendo Irmão Para você não Deturpar O que eu estou falando Mas querido Muitas das vezes Vale mais uma palavra Pregado Do que um milagre Às vezes dentro da igreja Querido Um milagre Pode trazer a cura No momento E a pessoa Ia ir para o inferno A palavra Pode muitas das vezes Não curar alguma coisa Mas a pessoa Ia morar no céu Era para ter Uma glória a Deus mesmo Querido A pessoa pode não ser Curada de câncer Mas através Através da palavra Pregada Ela ia morar no céu A palavra A pessoa pode ser Curada de câncer Se desviar E ir para o inferno O que é melhor? Eu prefiro a palavra Querido Guarde a palavra A Bíblia diz Guardei a tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Querido Guarde a palavra De Deus Dentro da tua vida A Bíblia diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Querido Procure aonde está A palavra de Deus Não fica alvoroçado Irmão Quando a Bíblia diz Lá em 2 Pedro Querido Eu acho lindo esse texto Antes Prioridade Crescei Na graça E no conhecimento Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Cresça Na graça Mas cresça também No conhecimento Cresça Nas duas dimensões Eu cresço Na experiência com Deus Mas eu também Cresço com a palavra De Deus Ei querido Não fica alvoroçado Atrás de milagre Ei Tem um pastor aí Voz de trovão Tem um pastor aí Que faz isso Ei Tem um pastor aqui Que prega a palavra Vai aonde está A palavra Não fica correndo Atrás disso Irmão Não vai adiantar nada Fica correndo Atrás disso Não Não perde seu tempo Não Ei Vá a um lugar Onde existe A palavra de Deus Vá a um lugar Onde tem estudo bíblico Querido Ela procurou Deus No monte Procurou Sabe o que significa Procurou O homem que estava Perto de Deus Querido Eu vou te dizer Por experiência Muitas das vezes Quando eu vejo Alguém dizer Que é super santo Está querendo esconder Alguma coisa Porque quem é Não diz que é Vive Quem diz não fica Eu sou o santo Eu sou Tem um homem aí Que falou um dia Um empresário aí Eu sou o caminho A verdade E a vida Só sou para o inferno Ele disse Eu sou Querido Não Nós não somos Nós estamos aqui Pela graça E misericórdia De Jesus Cristo Ei Se Deus Se eu tenho crédito Com Deus Faça Quem sou eu Para ter crédito Com Deus Deus não é banco Quem sou eu Você acha que eu tenho crédito Eu tenho uma dívida Com Deus Eu tenho uma dívida Que quem pagou Foi Jesus Cristo Na cruz Do calvário Foi Jesus Que pagou Essa dívida Não foi homem Querido Eu tenho medo E olha E as vezes A gente acerta Querido Quando nós somos santos Nós não nos dizemos Que somos Nós apenas somos Algo natural Não é algo Que precisa ser dito Ei Eu sou santo Ei Eu sou isso Eu sou aquilo Ei Não Não precisa ser falado Aquilo que você é As pessoas veem A gente acha que não vê Mas vê Sempre tem um vendo Irmão Eu digo Se não tiver ninguém aqui Deus está vendo Ela procurou alguém Que estava próximo De Deus E quando ela procura Esse homem de Deus Ela se ajoelha Diante dele O que significa Se ajoelhar Rendição Ela estava Reconhecendo Que Deus Poderia fazer Um milagre Na vida dela Querido A morte É algo que não pode ser Feito nada Nós não temos O poder sobre a morte Mas eu conheço Alguém que venceu A morte Querido Nós não temos poder Sobre muita coisa Nós Nós somos seres humanos Somos tão bobinhos A gente acha Que tem o poder A gente acha Que tem o controle Mas um salmista Diz assim Ei De repente Deus tira todo o ar E aquilo que era Já não é mais Nós achamos Que temos o total controle Sobre a situação Mas não temos Quem tem o controle Sobre a nossa vida É Jesus Cristo De Nazaré Querido E quando ela se dobra Quando ela se lança Aos pés Do profeta Eliseu Ela está criando Eliseu o seguinte Profeta Ei profeta Eu reconheço A tua Autoridade Eu acho muito bonito A passagem do centurião O centurião Ei Basta uma palavra Só uma palavra E o meu servo Será curado Querido Uma única palavra De Deus Por isso que eu disse Aqui no começo Irmão Que sermão Não muda a vida De ninguém O que muda A nossa história É a palavra De Deus Ministrada Em nossas vidas Querido Querido Uma única palavra Pode mudar Pode mudar toda a história Da sua família Uma única palavra Pode mudar toda a história Da tua casa Uma única palavra Pode mudar a tua história Por completo Querido Nós não podemos Vir para a igreja E sair daqui Do mesmo jeito Que entramos Todas as vezes Que nós dobramos O nosso joelho Para orar Nós temos que acreditar Que depois daquela oração Alguma coisa vai acontecer Querido Quando você reconhece A autoridade de Cristo Na tua vida Pode ter certeza Irmão Que alguma coisa Vai acontecer Na tua vida Querido As coisas não acontecem Por acaso Na vida do crente As coisas acontecem Porque Deus tem propósito E se você está aqui Deus tem um propósito Para você Alguma coisa Vai acontecer Deus vai te livrar Deus vai abrir uma porta Eu não sei O que Ele vai fazer Mas você precisa reconhecer A autoridade de Jesus Reconheça Ele dobrou Ele dobra Ela dobra os seus joelhos E aí o profeta Diz assim Deixa Porque a sua alma Nela Está triste De amargura Deus Ele consegue enxergar Aquilo que homem nenhum Consegue enxergar Aquela mulher Saiu de dentro Da casa dela Com o filho dela Morto O marido dela Perguntou Está tudo bem? Está Ela vai no caminho Ela encontra Ela chama o seu moço Para poder levar ela Leva Não sei se houve Alguma conversa Nesse período Mas o moço Talvez não percebeu nada Ela encontra Geazi O profeta O profeta O profeta manda Geazi Ir ao encontro dela Geazi Vai ao encontro dela E Geazi Não percebe Nada Mas quando ela Dobre os seus joelhos Diante do profeta O profeta Diz E deixa ela O coração dela Está amargurado Deus Ele não enxerga Só isso aqui Deus não está Enxergando Só a capa Deus está Enxergando Aquilo que tem Aqui dentro Do meu coração Querido Estamos vivendo Dias em que Pessoas estão Somente preocupadas Com a aparência Pessoas estão Preocupadas Em ter o melhor Carro Em ter a melhor Casa Em ter mais Dinheiro Do que o outro E as pessoas Não estão olhando Para dentro De si Querido Eu descobri um versículo Eu achei tão bonito Tessalonicenses Diz assim Primeiro Capítulo 5 Versículo 23 O mesmo Deus de paz Vos santifique Em tudo E todo O vosso Espírito Alma E corpo Sejam Plenamente Conservados Irrepreensíveis Para a vinda Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sabe o que Paulo está Querendo dizer aqui? Paulo está Dizendo o seguinte Ei Não se preocupe Apenas com a aparência Mas olhe como Está o teu Espírito E a tua Alma Não adianta Teu cabelo Cortadinho Não adianta Usar a melhor Roupa Para tentar Esconder aquilo Que está dentro De você Deus está Olhando o teu Interior Nessa noite Deus está Olhando para Dentro de você Nessa noite E ele está Vendo aquilo Que você Precisa O O Espírito de poder O Espírito de graça Espírito de unção Sopra neste lugar Em nome de Jesus Senhor 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 Vem olhar para dentro De nós Ó Pai Senhor A tua palavra Tem sido pregada Nessa noite E a Bíblia diz Ó Pai Que a tua palavra É mais cortante Que espada De dois gumes E ela penetra Deus até a divisão Da alma E do Espírito Eu creio Que a tua palavra Vai aonde Homem nenhum Consegue ir Eu creio Que a tua palavra Vai aonde Ninguém consegue ir Ou o Espírito Santo Entra dentro Desses corações Nessa noite Veja a necessidade De cada um Que aqui está Veja o problema Espírito Santo Eu creio Que no mundo espiritual Algo está acontecendo E vai se materializar Em nome de Jesus Coloque de pé Por gentileza Querido Deus olhou o interior De cada um de nós Nessa noite Deus sabe Irmão Você acha que eu estou aqui Pregando Irmão Que a conta Está no banco Bombando Não está no negativo Não Mas está bem Você está lá Você acha que eu estou aqui Pregando para você Querido E está tudo 100% Na minha vida Deixa eu te dizer Uma coisa Eu não queria Falar isso Mas eu vou falar Porque Deus está Mandando eu dizer Querido Eu já preguei Para 200 300 3 Mas a mensagem Mais difícil Que eu preguei Na minha vida Durou 10 segundos E eu preguei Ela semana passada Eu tenho um tio Que chama João João Fernandes Ele teve 4 filhos Dos 4 Uma nasceu Com um problema Problema na cabeça Eu não sei o nome Direito Ela deve ter Uns 35 anos Mais ou menos Mas ela tem Um certo retardamento Mental Não sei se estou falando A palavra certa Se não estiver Me desculpem Mas ela é um pouco Atrasada Bem atrasada Ele teve Dos 4 Essa Ele teve Mais uma filha Essa filha Se casou No primeiro Casamento Essa filha Apanhava Do marido Foi traída Pelo marido Ela largou Do marido Casou novamente Estava feliz Da vida De repente O marido dela Chamou ela no sofá E ele morreu Sentado no sofá Ele tinha 4 filhos Dos 4 2 Morreu No intervalo De 2 anos E agora Descobriu Que ele está Com câncer E a gente Foi lá visitar ele Ele queria ver A minha mãe Ele estava Bem ruim Ele estava Estava Eu acho que Era no intestino Eu acredito Que o câncer Era no intestino E ele não conseguia Mais segurar Saia muito sangue Ele ia fazer Urinar Saia sangue Saia muito sangue E eu orava a Deus Meu irmão Eu não dormi Porque a gente Foi na sexta A gente dormiu Na casa De uma outra tia Minha A gente só foi Visitar ele No sábado De sexta Para sábado Eu praticamente Não dormi Eu falava Deus Prepara um momento Para eu falar com ele Senhor eu quero falar De Deus Para aquele homem Só que ao mesmo tempo Querido Que eu queria falar De Deus Para ele Como é que você Fala de Deus Para um homem Que perdeu dois filhos Em dois anos Como é que você Fala de Deus Para um homem Que tem uma filha Querido Com um problema Tremendo Que tem que deixar Muitas das vezes A filha trancada Para ela não bater nele Porque Como ela tem Esse problema mental Às vezes ela corre Para cima dele E quer enforcar ele Sabe Como é que você Fala de Deus Para um homem desse Um homem que viveu Só coisa ruim Minha vida inteira Foi a mensagem Mais difícil Que eu preguei Na minha vida E eu falava Deus Prepara um momento Para me falar Porque eu sei Que a casa dele Era bem movimentada Eu sei que a casa dele Está sempre cheia de gente E eu queria ter um momento Sozinho com ele De repente Minha mãe saiu As minhas tias saíram Ficou ele deitado Numa rede E eu Eu falei Tio Eu não posso fazer nada Por você Mas o meu Deus Pode mudar a tua história Feito Deus pode te curar Ele só falou assim Eu creio Durou dez segundos Essa mensagem Mas foi a mensagem Mais difícil Que eu preguei Na minha vida Ele só disse assim Eu acredito Ele não falou Eu creio Ele falou Eu acredito Eu acredito Ele falou Querido Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das vezes A impressão que se dá Eu estou aqui brincando Estou aqui feliz Mas muitas das vezes Só Deus sabe O que é que está acontecendo Aqui dentro E quando aquela mulher Dobrou o seu joelho Querido Diante de Deus Deus olhou Para dentro dela E eu quero te dizer Que Deus está olhando Para dentro de você Nessa noite Deus está mudando A nossa sorte Nessa noite Deus está olhando Para o teu coração Deus está olhando Querido A Bíblia diz Que Deus é quem esquadrinha O coração do homem Deus é quem faz As coisas acontecerem Na nossa vida Querido A Bíblia diz Que o homem Faz muitos planos Mas a resposta Vem da boca de Deus Querido Eu quero encerrar Mas preste atenção Ei Adriano Por que você disse Essa historinha? Eu disse Essa historinha Irmão Que aconteceu comigo E está acontecendo Isso está remoendo Dentro de mim Para te dizer Querido Que muitas das vezes Não é somente A aparência Que importa Mas Deus Ele está olhando Para dentro de mim E de você Nessa noite Querido Deus Ela dobra os seus joelhos O profeta Diz assim Ei Deixa Ela chorar Querido Deus sabe As noites de sono Que você perde Deus sabe Cada palavra Que você diz Saiba Que a tua vinda Que hoje Não foi em vão Deus tem um projeto Especial na tua vida Querido E aí Depois Eliseu Chega na casa dela Eliseu Se deita Sobre o menino Imagina a cena Irmão Eliseu A criança O menino Deitado Eliseu Se deita Sobre o menino Coloca a sua boca Sobre a boca do menino Coloca a sua mão Sobre a mão do menino Coloca o seu corpo Sobre o corpo Sobre o corpo Do menino E o corpo Começa a se esquentar Mas ainda não havia Vida Tem muita gente No nosso meio Achando que está quente Mas ainda está Faltando vida Não adianta Ah eu estou quente Eu estou quente Eu estou quente E aí E quando a gente Sai daquela porta Para fora E quando nós Enfrentarmos Os nossos problemas Lá fora E quando aconteceu O que aconteceu Com essa mulher Ei querido E olha que interessante O profeta Entrou no quarto Sozinho Só estava o profeta E a criança A mãe não estava lá O pai não estava Dentro do quarto O que eu aprendo Com isso Que muitas das vezes Deus age Sem você ver O que está acontecendo Nós temos A mania E o costume De achar Que Deus só está fazendo Quando a gente Vê Mas talvez você Não está vendo Deus trabalhar Mas eu te digo Sem medo de errar Ele está trabalhando Na tua vida Ele está fazendo Algo sobrenatural Na sua vida Ele está agindo De uma forma Extraordinária Na sua vida Ó a porta Estava fechada Ele deitou Sobre a criança E a criança Ficou Quente O profeta Saiu Falou Meu Deus O que está acontecendo Eu imagino O profeta andando A Bíblia diz Que ele ficou andando Sobre a casa Depois voltou E tornou A subir Sobre o menino Então o menino Espirrou Sete vezes E o menino Abriu Os olhos Querido Aquilo que estava Adormecido Aquilo que estava Ali na cama Ali ó Já estava até quente Mas ainda não tinha Aberto os olhos Querido Deus está abrindo Os olhos de vida Aqui nessa noite Deus está em nome De Jesus Querido Aquecendo vidas Aqui nessa noite Ou em nome De Jesus Querido Deus vai abrir Os seus olhos E aqui ó Então chamou E disse Chama a Tsunamita Depois que chamou A Tsunamita Veio a ele E disse Toma o teu Filho Sabe o que o profeta Sabe o que o profeta está fazendo Está entregando Aquilo que é teu De direito Quem crê nisso Eu creio nisso Eu creio Abre tua mão Então em nome de Jesus Aí Em nome de Jesus Cristo Eu profetizo Que nessa noite Deus vai abrir Os olhos de vidas Aqui Eu creio Eu creio Que nessa noite Deus vai Entregar Na tua mão Aquilo que é teu De direito Quem crê Diga amém Deus vai te entregar Aquilo que é seu Ninguém vai tirar Aquilo que é teu Você pode dizer Para uns dois Três aí Deus não vai tirar Aquilo que é seu Deus não vai Deus não vai tirar Aquilo que é seu Deus não vai Deus não vai tirar Aquilo que é teu Deus não vai tirar Aquilo que é teu Deus não vai tirar Aquilo que é teu Deus não vai tirar Aquilo que Deus Deu para tua família Deus não vai tirar Aquilo que Ele Deu para tua casa Querido Creia nisso Pera lá Pera lá E veio ela Novamente Aqui meu irmão Aqui é o segredo Na hora do problema, ela dobrou o seu joelho diante do profeta Mas quando ela recebeu a vitória E veio ela, e se prostrou aos seus pés E se inclinou à terra E tomou o seu filho e saiu Irmão, antes de sair, tem que se prostrar diante dele Querido, olha que lindo Na hora do problema, ela se prostrou Na hora da luta, eu vou me ajoelhar diante do profeta Mas na hora que o profeta entregou o filho dela vivo Ela falou, eu vou me prostrar de novo diante do profeta Aleluia Será, sabe o que está querendo dizer? Eu sou um verdadeiro Irmão, eu estou falando, irmão De uma mulher que não ia na igreja Eu estou falando de uma mulher que nem sabia que estava acontecendo Essa mulher, querido Se prostrou diante do profeta Quando recebeu a sua vitória Querido, Deus está nos dizendo Que é noite de adoração É noite de exaltar É noite de adorar E engrandecer o nome de Jesus Será que tem algum adorador aqui nessa noite? Será que você pode adorar a Deus aí antes de ir embora? Será que você pode adorar a Deus aí um pouco? Adore, adore a Deus, irmão Oh glória, 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 glória Louvado, louvado, louvado seja Deus O Senhor é digno de honra O Senhor é digno de glória O Senhor é digno de louvor O Senhor é digno de ser exaltado De ser glorificado neste lugar A Ti seja honra A Ti seja louvor E a Ti seja glória Querido Eu quero fazer duas orações Duas orações A primeira É pra você que precisa entregar a tua vida pra Jesus A primeira é pra você E você sabe que é pra você Deus está falando ao teu coração Você se afastou dos caminhos de Deus Você tem vivido em pecado Mas nessa noite você veio até o profeta de Deus A casa do Senhor Ele falou ao teu coração Pra as coisas começarem a mudar Você tem que se prostrar diante dele Você tem que entregar a tua vida por completo pra Jesus Não sou eu que vou mudar a tua sorte Não sou eu que vou mudar a tua história Mas o Deus de Israel Jeová O nosso Cristo O nosso Jesus Ele pode mudar a tua história hoje por completo Você sair daqui a sua vida nunca mais ser a mesma Querido Se você quer entregar a tua vida pra Jesus Levante a sua mãozinha por gentileza Eu quero orar por você Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo Talvez você ainda não fez uma confissão Eu quero entregar a vida pra Jesus Você talvez não fez uma confissão Não, eu creio que o Senhor é o único Senhor e Salvador da minha vida Só você que quer receber a Jesus Como o único Senhor e Salvador da sua vida Tem alguém aqui? Eu quero orar por você Você pode vir aqui? Vem aqui Glória a Deus Nós podemos aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus 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 Senhor Jesus, eu oro pela tua serva, Pai Eu peço a tua bênção sobre a vida dela Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Tudo aquilo que não presta Toda palavra contrária Toda maldição Toda palavra lançada sobre essa vida Que caia por terra